Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui mais uma vez o Cadu, você está no canal Eletrônica de Brinquedo e hoje eu vou fazer um vídeo muito rapidinho que é com o objetivo de mostrar como a gente mede a carga a corrente de carga que está indo para uma bateria a corrente que sai do seu carregador para entrar na bateria ou até mesmo como medir a corrente de um aparelho qualquer de corrente contínua como por exemplo uma luminária de LED então vou fazer um vídeo bem curtinho para aquele que ainda não sabe vai procurar pelo título desse vídeo e já vai conseguir sanar a dúvida, certo? Então como medir a corrente de carga de uma bateria usando um multímetro, certo? Então vamos lá, uma noção básica o multímetro aqui, ele tem três posições aqui, certo? Aqui é para pôr o negativo, o com aí aqui no meio, geralmente é para se medir voltagem voltagem que é o V ou resistência que é esse símbolo que parece uma ferradura ou miliamperes que nós não vamos usar então nós vamos mudar para o terceiro pino aqui de cima esse pino aqui em cima é o pino que vai ser para medir 10 amperes DC 10 amperes de corrente contínua então a gente vai primeiro mudar esse pino vermelho para cima, tá vendo? e aí nós vamos poder usar o nosso multímetro como medidor de corrente vamos lá, então ó, já coloquei para cima aqui o vermelho o preto fica no lugar, certo? então essa mudança aqui, a gente tem que tomar cuidado quando a gente acaba de medir a corrente que vai voltar, que vai usar para medir voltagem a gente nunca pode esquecer de voltar esse pino de cima para baixo porque se a gente esquecer e tentar medir voltagem a gente vai dar curto na nossa bateria porque esses dois agora, nessa posição, eles estão ligados em série um está ligado direto no outro, certo? então se a gente ligar assim para medir voltagem a gente vai estragar a bateria ou dar um curto na bateria, podemos ter problemas então a gente só usa essa posição para medir corrente e quando você acabar, você volta ele para baixo, certo? então depois que a gente já pôs na posição certa a gente vai virar a nossa escala aqui, ó até aqui onde está marcando 10 amperes, certo? e agora a gente tem aqui o multímetro preparado para medir a corrente como que a gente vai fazer? a gente tem o nosso carregador e o fio que sai da fonte de alimentação para carregar a bateria, certo? a gente vai interceptar um dos fios por exemplo, o negativo aqui e nós vamos colocar o nosso multímetro no meio do caminho então nós vamos pegar o fio negativo do nosso multímetro e vamos colocar no negativo da fonte de alimentação, certo? e então a energia vai vir pelo negativo ali vai passar por dentro do multímetro e o negativo vai estar aqui agora no positivo do multímetro então a gente liga ele na nossa bateria, certo? agora quando a gente ligar o nosso carregador ele vai registrar a corrente para nós a corrente que ele está carregando vamos ver? então agora eu vou ligar o nosso carregador ali e aqui a gente pode ver a corrente, ó então o nosso carregador está ligado e a corrente que está mandando para a bateria agora é 410 miliamperes ou 0,41 ampere, certo? então é assim que a gente mede a corrente, tá certo? então lembrando que a gente vai fazer o que? quando terminar de medir a corrente a gente vai voltar esse pino para o lugar dele para poder medir voltagem sem ter problemas, certo? então agora vamos fazer uma medição rápida ali numa luminária de LED vamos lá então vamos lá, ó nós temos aqui nossa bateria e a luminária está aqui em cima, tá? então o que a gente vai fazer? de novo a gente vai interceptar um dos dois fios que sai da fonte de alimentação agora a fonte de alimentação é a nossa bateria primeiro a gente pegou o multímetro e colocou lá na posição como a gente já falou, né? para medir corrente que é no pino de cima então a gente vai interceptar um dos sinais agora eu vou tirar do positivo da fonte a bateria é a nossa fonte então a gente tira então a gente vai com a garra já que a gente tirou o positivo a energia que vai sair da fonte é o positivo, ó então eu ponho o positivo aqui e aí a energia vai passar pelo multímetro e vai sair pelo cabo negativo mas ela é agora o positivo então a gente vai ligar no positivo da luminária e aí nós temos aí o consumo da luminária 0,59 amperes ou 590 miliamperes certo? então é isso aí eu espero que tenha ajudado clareado as ideias, né? como eu falei quando a gente termina isso a gente vai pegar e não vai esquecer de tirar aqui e colocar na posição certa ok? aí agora para a gente medir a voltagem a gente vai lá coloca na posição certa por exemplo para ver a bateria e agora a gente pode medir a bateria sem problema nenhum então agora a gente tem a tensão da bateria certo? mas não pode esquecer de voltar para o lugar porque senão é como se a gente estivesse ligando um lado da bateria no outro a gente vai dar um curto na bateria bom, era isso aí que eu queria passar espero que tenha sido objetivo bastante claro o suficiente e que seja de ajuda tá certo? é isso aí galera valeu um abraço até a próxima